Fala meu querido amigo, como está você? Eu estou muito bem, mas eu não estou muito bem na verdade. É mentira, porque eu vi Dragon Ball Super, eu estou acompanhando. Eu sou um dos maiores fãs de Dragon Ball de todos os tempos, eu já vi de tudo. Eu já levantei a mão para Genkidama, eu já gritei Satan no meio da sala, já fui exorcizado algumas vezes por causa disso, né? Inclusive, um abraço ao Padre Sérgio, que deve estar assistindo. Mas quando o meu alegre coração palpita, porque vai ter Dragon Ball Super, eu começo a assistir e eu fico extremamente decepcionado. Mas não tem nada a ver com o povo falando que, ah, porque está mal desenhado, está todo torto, blá blá blá, porque o povo é chato demais, né? Tem tanta gente mal desenhada aí, e você não para de pedir nudes. Para mim, a grande verdade é que Dragon Ball Super é Dragon Ball Z com ejaculação precoce. Ele até tenta ali, né, segurar alguma coisa, mas rapidinho ele já entrega a paçoca. Só se encostar assim ao passar a mão de leve, que não aguenta. O Dragon Ball Super tirou o principal do Dragon Ball, que eram aquelas lutas épicas e gigantescas. Antes eram cinco episódios só para um contar a vantagem sobre o outro, e liberar o poder e falar que, ah, você não é páreo para mim, seu idiota. Mas hoje em dia, em cinco episódios, dá para contar a história da humanidade desde o Big Bang. E se bobear também, a sua mulher já até terminou de arrumar nesse meio tempo. Ah tá, mas você então acha que é bom assim? Que bom eu saber que a próxima vez que sua mãe pedir para você tirar aquele tanto de tubar do computador dela, desfazer-se em menos de dois meses, né? Já que você gosta tanto de otimizar as coisas. E eu nunca pensei que essas palavras iam sair da minha boca, mas, gente, e o Goku, né? Que decepção. Você sabe nos filmes quando tem aquela cena Para de bater nele, ele já morreu, deixa ele em paz. Eles simplesmente cagaram com o Goku. Cagar com o Goku? Pode fazer algum sentido. Não tem uma luta séria nesse anime. Ou por acaso vai falar que espera uma semana Para esperar o Goku ficar catando alface na horta. Porque ele tem que trabalhar, ele é a pessoa responsável. Não dá, né, gente? Por exemplo, o Goku na luta contra o Freeza, Ele ficava fazendo piadinha o dia inteiro? Não, minha amiga, ele chegou lá para salvar todo mundo e dar um cacete no Freeza. Se o céu voltasse nesse Dragon Ball Super, ele ia pensar O que que tá acontecendo? Quanto tempo eu saí? Não é possível. E Jesus Cristo, que voz que é aquela? Tudo bem, eu sei que é original. Só que as minhas orelhas não são mais, Porque eu tive que mandar para assistência técnica. Porque elas sentiram que era mais de 8 mil e explodiram. E esse negócio ficou tão ruim, Que não dá nem para você dar spoilers do negócio. Porque os 30 primeiros episódios São simplesmente iguaizinhos os dois primeiros filmes. Isso mesmo, minha amiga. Você demorou 7 meses para ver o que passou em 3 horas de filme. Para que que eu vou querer ver isso de novo? Aposto que até o Freeza falou assim Mas não já gravei isso? Eu vou cobrar dobrado esse cachê. E será que dá para salvar o Dragon Ball Super? Eu acho que até dá, mas está faltando um vilão. Mas é um vilão, entendeu? Mas não é um vilão que faz piadinha. É um vilão do tipo, vou subir o preço do feijão para 20 conto. Entendeu? Uma coisa vinda do inferno. Porque parece que eles não tem mais dificuldade para vencer ninguém. Eles já chegaram no topo. Então qualquer coisa é banal. A Terra não corre nem mais perigo. Apesar de ter uma música na face da Terra Que se chama Bumbum Granada. Né? Porque eu não consegui entender uma palavra do português. Tá bom, tudo bem. Suponhamos que você não está acreditando em mim. Você gostou bastante do Dragon Ball Super, tá? Ótimo, ótimo, tudo bem. Mas então você me fala, qual foi a música que você mais gostou no anime? E você não lembrou nenhuma, porque eles não usaram nenhuma fucking música do Dragon Ball. O anime é tão rápido que não teve tempo nem de colocar a música de fundo. Vocês vão me desculpar, gente. Mas se não tem ninguém que anda e faz... Esse anime não serve pra mim. E o anime tem mais ou menos 22 minutos. Isso com abertura e encerramento. Eles fizeram o favor, né? De gastar um tempo precioso pondo a patrulha Pilar. Fiquei, nossa, eu mordia. Muito engraçado. Mas se bem que pensando aqui, teve um episódio que eles até apagaram o incêndio, né? Então eles já são até mais úteis do que o Tenshinhan, o Caos, né? Então eu não tenho muito o que falar. Então resumindo, sabe o que aconteceu em termos de videogame? Dragon Ball passou de um anime hardcore pro anime casual. Porque no Japão isso é muito bem aceito, né? Tem aquela fofurinha, eles ficam lá falando... Mas o Lost Canvas, que era um anime foda pra cacete, foi cancelado. Porque ninguém gostou. Não, não tem fofura o suficiente. Não tem peitos balançando. Não gostei. Não achei legal, não. Olha só, a gente reclama muito dos gostos da geração que tá vindo. Mas você tem que lembrar que a nossa geração tá lá desenhando. Então tomara que essas coisas melhorem. Porque o Endel Bezerra, com certeza, na hora que ele for dublar em português, vai sentir aquela pontadinha no coração. E eu vou dar razão pra ele. Bom, mas eu quero saber a sua opinião também. O que você tá achando de Dragon Ball Super? Você não começou a ver, ainda não assistiu? Então vê, vê uns episódios e dá a sua opinião. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Aí tá aí embaixo. Tem o Twitter, tem o Facebook, tem o Instagram. Tá lá tudo no Snapchat. Não deixe de seguir o Nerd Show. E se você é novo por aqui, não se esqueça de clicar nesse botão gigante amarelo aqui embaixo pra se inscrever no canal Nerd Show. Porque toda terça-feira, às 9h30 da manhã, tem um novo vídeo pra vocês. Bom, eu vou ficando por aqui, mas na terça-feira que vem eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!